Então vamos lá, para acessar o iVídeo pago a gente criou 30 gmails do Santo Ivo o iVídeo 1, o iVídeo 2, 3, 4, até o número 30, arroba santoivo.com.br e a senha eu vou passar só para quem vai falar comigo no privado para eu ensinar certinho como é que cadastra uma vez logado nesse e-mail do Santo Ivo, a gente vai escrever aqui em cima o iVídeo e vai achar aqui, www.iVídeo.com vai sign up with a conta Google do Santo Ivo que eu falei para vocês, aqui é um exemplo, iVídeo1.com.br certo, essa aqui é a nossa dashboard, tem templates prontos, não aconselho vocês a usarem aqui ó, a gente pode gravar 30 horas ou 150 gigas a gente clica aqui no mais e vai aparecer para a gente a timeline isso aqui é free, é usável, mas não sei se interessa a vocês aqui em MyMedia são as coisas que vocês vão upar, certo? é vamos lá a gente pode gravar nossa tela, gravar usando a nossa webcam ou até narrar, gravar nosso áudio por aqui não é uma qualidade muito boa o ideal é gravar fora mesmo aqui embaixo vocês estão vendo aqui ó, Vídeo1, Vídeo2 e Áudio1 essas são as timelines é e essa setinha para baixo a gente deixa ela menorzinha ou maiorzinha as de vídeo, quando eu deixo maiorzinhas eu posso mexer no volume delas então é interessante, se vocês querem usar um vídeo e não querem o volume dele vocês fazem isso e abaixam o volume depois deixem ela pequenininha de novo deixa eu só conferir aqui, 2 minutos, tá a de áudio, bem, aonde tiver áudio a gente controla o volume por aqui eu posso criar mais? posso, ó eu clico em mais, eu posso criar ou mais uma de vídeo ou mais uma de áudio ó, criei a de áudio ok bem, como que eu exporto as coisas? aliás, importo, né aqui ó, import eu posso importar do Drive eu posso importar de vários lugares inclusive do Instagram mas eu vou importar aqui do meu computador e é um vídeo exemplo tem que esperar ele carregar, tá olha o azulzinho carregando 11 segundos é bem rápido esse vídeo deve carregar fácil quem quiser ó, baixar um vídeo do YouTube pra usar vou dar um exemplo aqui pombas em pigeons pigeons croma aqui, eu quero colocar pombas em volta de mim voando aqui ó, um minuto eu clico no vídeo e venho aqui em cima logo depois do e e antes do ponto com eu ponho o pp e aperto o enter ele me leva pra essa página onde eu posso baixar ou o vídeo com qualidades boas ou só o áudio do vídeo eu vou colocar ele eu quero o vídeo inteiro em qualidade boa download vai esperar um pouquinho tem umas propagandas feias, tá não liguem pra isso download pronto vou esperar ele carregar bem, o vídeo tá carregado se eu colocar ele numa faixa de áudio ele não vai aceitar porque ele não é um áudio ele é um vídeo áudio né então vou colocar ele na parte de vídeo aqui aqui é o zoom isso é interessante pra gente e aqui ó vou deixar ele grande pra poder trabalhar o áudio ó, o áudio aqui embaixo é quando eu clico nele eu tenho essa opção aqui ó opacity options essa parte verdinha aonde eu clicar nela eu vou criar uma save, né um checkpoint e daí? e daí que olha o que acontece quando eu deixo ela mais pra baixo ó vocês perceberam ou não? não? eu vou fazer de novo ele fica preto é o tal do fade ó vai ficar preto nove dez onze onze eu quero terminar o vídeo com a fade acabando ó eu clico uma aqui e deixo ele acabar escurecendo quer ver? ok a mesma coisa serve pro áudio só que não é verde ele é azul ó cadê as minhas opções do áudio? só porque eu falei não tá aparecendo né acho que esse vídeo não tá não vai deixar eu fazer isso como assim ele deveria aparecer uma sequência azul bem vamos lá aqui a tesourinha de corte eu posso achei volume perdão era só apertar aqui mesma coisa o áudio tá vendo? eu abaixo e diminuo o áudio aqui eu vou abaixar ele em effects eu posso colocar alguns efeitos né preto e branco antigo esse aqui é legal é blur olha lá como ele fica ctrl z volta volta tudo quando eu clico duas vezes ele abre essa aba aqui deixa eu ver quanto tempo deu 6 minutos 7 tem pouco tempo pra esse tutorial eu posso virar a tela eu posso flipar a tela eu posso fazer ela enquadrar no tamanho que eu quero eu posso aumentar ela pra dar zoom e o mais legal eu posso vir aqui e no começo ela vai estar assim e vai estar aqui e no final ela vai estar maior e aqui olha o que vai acontecer para crédito você já imagina que isso também dá certo aqui eu posso mudar o brilho deixa eu correr o contraste mais cor menos cor que tipo de cor eu posso inverter a temperatura enfim é ah aqui é o chroma key eu já explico pra vocês e aqui é o temporizador eu posso deixar ela mais lento ou mais rápido mais lento o áudio vai ficar bem bizarro dois minutos tá texto vocês podem usar qualquer texto tá é pago agora mas o texto de créditos é natural esse aqui ó vou jogar ele aqui e é isso eu clico duas vezes nele eu posso trocar o que está escrito no texto e aqui ó em animação eu quero deixar ele começar aqui embaixo e quando terminar ele vai terminar aqui em cima ó lá certo bem simples essa ferramenta de animação é trilhas sonoras eu posso colocar embaixo o que mais já tem áudios prontos aqui vários áudios agora que é pago vocês podem usar tudo transições de cena fiz um corte deixa eu ver o tempo um minuto fiz um corte eu quero ter uma transição tipo do black eu ponho aqui e encosto ele faz uma transição simples ele é meio ruim de controlar o ideal é colocar um do lado do outro e jogar a transição no meio deles e aqui tem uns efeitos uns fundos que não são tão legais tudo bem? depois eu vou passar mais informações esse é o básico acho que vocês tem que fuçar bastante e mexer enfim testar depois eu vou ensinar como é que finish mas basicamente você dá um nome pra isso e joga aqui ó no drive e no youtube numa conta né vai ter que criar talvez uma conta e exportar e aí espera falou galera ó deu certinho 10 minutos e aí e aí e aí